E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rebosslogan, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, ABCs, então bora lá reagir às batalhas. Porra, 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 porra. O que eu tô procurando, o dono da rima que cê mandou. Cala a boca, porque pra mim você é um cabaço, isso daqui é minha arma, hoje eu vou largar o aço. Você é um caco, fica pedaço por quedaço, aqui os quebradinha, aqui o quebradaço. Cê tá entendendo? Porque eu vou quebrar seu braço, e hoje eu vou voar logo no seu pescoço. Eu sou um pitbull, e matar é o que eu faço, e hoje meu brinquedo vai ser parte do seu osso. Demolou meu mano, só que você não é bom, eu tenho um brinquedo, te fura moletom. Eu sou quebradaço, e todo meu trabalho é pose de quebrada, eu sou quebrada pra caralho. Lima no momento, que a parada grintzola e vai com o vento, o brinquedo dele fura moletom, se é fraude, mas o meu moletom eu tirei no primeiro round. Lima no momento, quebra louca, ai quem é louca, tirou o moletom, então vai ser a queima-roupa. Eu sou sim, pose de quebrada rapaz, só que o quebrado eu não vou ser nunca mais. Cê tá entendendo? E essa rima na aldeia, esse cara já mandou. Você é moletom, multa vinha avança, sou molejão, te matar é brincadeira de criança. Eu na minha rima, vocês percebeu? Sabiu da minha rima mais do que eu? Eu não sou quebrada, eu sou um quebrado, elas preferem isso do que o cara ocupado. Ele tá errado, elas preferem mais o cara ocupado. Ela me liga e fala, você não me responde, me dói. Eu falo, me desculpa, é que eu tô matando o cara. Primeiramente, tu falou que eu ia vir a tua ração. Vermelho difícil de engolir, eu sou tanta digestão. Independente, não perca a noção, posso ser ração. Só que eu tô certo, eu sou a voz da ração. Você entende a diferença, então pare e pensa. Será que você compreende minha essência? Sou MC de plástico, né não? Olha a trajetória, sou de porra, já dilata, é que se apago tua história. Lá tá vendo? Tudo que você faz, ou tudo que você achou, que já se fez na sua vida, agora esqueça. Porque se é a voz da razão, já deve ser por isso mesmo. Que eu não escuto você falando na cabeça e já tem um tempo. Que vários para não tá tempo, que a voz da razão que grita muito aí dentro. E se você fala que é ginemoção, você não também vai estar sendo certão. Você fez o que assistindo o teu discernimento. Eu fiz coisas, tu me enxergou porque tu tá cego. Você não me escutou porque só ouviu o teu ego. Eu sei que é o problema, eu tô fugindo. Faça que nem Bangkok, não me escuta, se fudeu, não deu um fim. Mas eu não sou Bangkok, eu vou fazer creração. Se é mais ouvido, vai ser eu vou tocar a tapa. Para o teu braço a torcer, mas eu estende a mão. Pra outros caras querem esculachar minha cara na praça. Eu não quero esculachar a tua cara na praça. Eu quero tá com a fogo até você virar fumaça. Até você virar cinza e se torna coisas novas. Que eu dei um braço a torcer e botou teu pé na cova. Não, meu pé não tá na cova. Você queria mais. Isso é só um desejo. Um homem infelizmente acende. Que você lembra o que ficou de enfeite. Isso não é só um desejo, faz isso daí. Isso aí é não completar uma rima. E esse que é o problema, faz a noite é o clima. Sabe qual é o problema que é o meu parceiro? Então vai ter cristaleiro. Mas na hora, agar pra mim que é um pipoqueiro. Pipoqueiro me vê. Que só fala pra mim. O que você vai fazer? Eu pedi uma rima. Que eu vim de criar. Você teve mó certeza. Só na hora de copiar. Pode deixar que eu mato o beat. É tipo um rap. Aqui é sujeito homem. Ensina nesses moleque. É o pai, o filho. O plano é maravilha. Vou matar os dois. Acabou esses casos de família. Não é caso de família. É caso de quem vem. E faz rima nessa trilha. Você sabe que o verso é bacana. Igual casos de família. Vocês são mais falsos do que o programa. Para, 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 para. Mais falsa que tu as rima. Meu parceiro, tua cara. E é o momento que venda que a terra do fugiu. Eu mato o primeiro japa que é made em Brasil. Eu sou made em Brasil. E também made em pavela. Mas o apolo nunca vai ser o made em panela. Raia na sua. Nós tudo no tua. Eu me lembro que eu mati um cara que tinha uma rima e uma roupa igual a sua. Eu não sei. Ai eu nem fiquem. Eu já ando. ensus. Sim cê não é made em panela. Lisso cê tá errado. Quem que foi eu emocionado assim que foi chamado? Não é nosso igual programa. Cê fica na minha bota. Regina, nosso contrato da sua perro. Quem foi emocionado quando foi chamado? Olha a desculpa desse improvisado Aí, cê pode esquecer É culpa minha de ganhar fama Batendo em MC igual você Sim, agora, aqui nós perceberam Mas riu uma roupa parecida, mas não era eu E agora no momento, parceiro, você não viu Caçador de recompensa, mas sai com 50 mil Vem tirar aqui do meu bolso Se encerrar a mão e me eu corto seu pescoço Reclamou que eu fui emocionado Eu sou um Ronaldinho, sou um fudido Antes eu fui vaiado, mas também fui aplaudido É direto? O que eu sou? Se não for, eu vou ter que ser honesto Eu te derroto isso e assumo Então bota lá no seu sumário Que pra mim seu freestyle é precário Me desculpa você, meu vacilão Aqui eu sou patrão, você é funcionário Quando eu tô falando no ESO Sobre ser um milionário eu proponho Quando eu tô falando que eu sou um patrão Eu sou patrão do meu sonho E falando sobre o meu sonho Eu te explico que é que é MC Um dos meus sonhos é ter um sucesso Outro sonho meu é destruir MC Estacassados que não sabem aquilo que estão fazendo Eu vou pra um lado e ele vem correndo Então vem pra esse lado e fica de besteira Cê quer fazer sucesso? Eu acompanho sua carreira Cê tava aposentado e voltou porque é perseguido O sucesso é duvidoso, o fracasso é garantido E vem, tranquilo, minha rima é criativa Cê só rima, gritaria, só sabe gastar saliva Falou que ele é patrão, que o black é funcionário Fala o nome do seu som Respeita o jovem empresário Tranquilo, eu tô no rap Sou lírico canto Ele falou pro black O trauma é o espírito santo É o passeio romano No caixão desse arrombado Seu espírito não é santo É amaldiçoado Então vem comigo Tranquilo que essa é a levada O 90 sem estilo Falou de vidas passadas Moleque, cê pede pro black Histórias passadas ou vidas caçadas Seu 90 ou Allan Kardec? Eu me sei que não tem talento nem rimar Fico pensando o que aquele tá fazendo da disposto Me sinto cara que manda alma pro céu Eu sou um Shinigami Arranco abraçando seu rosto Oh, você é quando eu rimo Pois, e mostro como é que chega E que faz o clima Você é um aposto Eu sou tipo um posto Cê quer combustível Fala comigo que eu vou te aparecer de rima Mano, não é você É gente que eu preciso Oh, faço o freestyle E não me improviso Já chego e eu te banalizo Se você tá louca Mata que eu encontro Com Jesus no paraíso Oh, é Essa é a parada Eu vou ensinar Nessa fase você falou Que ia me matar Você pode me matar Não se empenha Não importa se eu morrer O legado que eu fiz na terra É a tua boca Você nem é MC Falou que encontra com Jesus Ele vai olhar pra ti E na sua cara Ele vai rir Vai ter que ser pegoe na rap Me deu e não mereço estar ali Cala sua boca Eu mereço estar aqui Porque eu tenho receita e sou MC Repite uma rima Corco vem com póssego Jamais cobiçará E a rima do próximo Eu quero cobiçar sua rima No clima A sua rima só de cobiça Quem desanima Aí ela é medo Cê sabe que eu tomo talento Não matará Desculpa, não cumpri esse mandamento É que eu fizemos o desmandamento do rap Sim, quer vocês? Chamos, moleque E é por isso na batida Moisés com o cajado e a noite Minha terra prometida Então pega essa pensão Não, 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 não Rima de 3, 2, 1 Terra prometida nunca vai chegar Primeiro que não sabe onde tá E veio pra perder Eu caminhei Pois eu sou esperto Você tá há 40 anos No deserto Nessa sua vida De rima clichê Eu caminhei 40 anos Nesse plano Uma vida Nós não entendeu Caminhei uns 40 anos Perguntando onde era a bênção Nada é no meu tempo É tudo no tempo de Deus Vem família, vem Rima de 3, 2, 1 De rima Cê ganhou um rádio Eu ganhei dois Ou seja, já era pra me ter Ganhado E cê ganhou um round Mas morçado Com assunto ficou amarrado Ele falou que vai derrubar o palco e balboa Eu não sou ele De porra nenhuma Eu sou o Adonis Creed Até que a costela quebrada Eu te dou uma sua É, realmente mano Só que cê para pra ver Quebra a costela Igual o Adão Pra ver se nasce um MC Mais que você Agora mano Cê vai aprender Até porque eu não prometo um crime É meu mano É o Adonis Creed Só surra É a melhor coisa do meu filme Só que isso não é um filme É a vida real E esse Adonis Creed É que tá preparado Pra matar até um cara mau Esse aí é seu filme Só que foi o Basti que dirigiu O filme do Croi É morrer na semifinal Já era Acabou Os créditos subiu É realmente meu mano Só que tinha um pastelito depois É que eu pensei no final do roteiro Essa diferença entre nós dois Tinha um pó de tweet Pra quem tava assistindo É o Croi campeão Isso é um filme de Tarantino Isso é um filme de Tarantino Realmente mano É um filme sangrento Que na verdade É um filme que essa bilheteria Não teve nem um 100% Isso é um filme de Tarantino E ele vai te fuder É bastardos em glória O Saturn B na sua testa Pra você de um clube esquecer Não É verdade não Que cê pagou de vacilão É Pulp Fiction seu arrombado Porque cê ganhar É só ficção E igual No Pulp Fiction Sabe que agora Você vai perder Se você vir pisar na minha casa Eu corto sua garganta E expulso você Só que você que tá na minha casa Você não fala Até que eu sou o dono E você não falou Que eu sou o rei Eu vou continuá-lo Aceitado no trono Não adianta me encarar Meu parceiro Porque aqui hoje Eu te dou um tibre Essa porra é a casa branca E se eu sou um filme Eu sou o Diabo Livre De verdade mano Só que eu domino Nessa semana É que essa porra é vida real Se é a casa branca Eu vou virar Obama Agora você entende minha rima Você sabe que eu mando na linha Eu sou o Obama Se é a casa branca Porque só agora Sua casa é minha Não confunda isso Com um ataque pessoal Isso tu marou medita Tudo que eu falei Nessa batalha E apenas verdades Que dão e ser ditas Onde sabe Que rima de verdade Mano Você falou que é um carregado Acho que não Meu parceiro Você só lembra Das histórias em passado Porque você não é argumentativo Eu mostro menos Você é criativo Quando alguém você tá Entre o top 10 em São Paulo Sete anos consecutivos Já falasse eu Que sou carregado Mano Sabe quem é seu motivo Acho que você nem vai rimar do evento Porque hoje você não sai vivo Vai ser criativo na base Dia 27 nós conversa Primeiro você passa Na pré-fase E mesmo se você passar Você vai perder logo Pra nós três Round individual Eu não vou matar você Tubarão é sushi Na mão do japonês Eu não tenho medo Eu não te mato Te mato Hoje de fato te corto Você não tá conseguindo Mano Você é meu pato Com você eu não me importo Realmente eu não colhei Eu tava paradão Porque eu tive depressão Você tá vendo Até minha mente consegue me vencer E o tubarão não Mas se alguém do ele vai ter Perdendo a pôr pra ele me ganhar Como que você quer falar Que no trio você ia me carregar Pega o nível desse contexto Que eu vou te pôr no seu lugar E tem que não ajeitar a briga Tem que chamar o conselho tutelar Chamar o conselho tutelar Na real eu tenho um conselho melhor É melhor separar Ele falou que com esse cara Eu nunca aguento Mas se mexe logo pro apólio Eu quero adversário E não aquecimento Eu sou o aquecimento Eu sou o aquecimento Eu sou frio e calculista Ele falou de conselho A parede a poxa arrepia Eu nunca vou te aposentar Se conselho eu fosse bom Se nada me vendia Se nada me vendia Se nada me vendia Se o conselho é de graça Ele é de poesia É machada santista Ele é vila da vila Se ainda ouve o ditado Caiu na batalha O TAB FUZILA 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 E não é quem te corta Vem! Que se serve na pundida Vem! Vamos lá! 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 Vem! Vou matar o Yung, vou matar o PTC, te bati e nem foi batida de MPC Cê fecha pelo cano, mas não é TVC, tá apanhando de nome isso nem é TBT Cê bateu no MPC só porque ele era artista, passa que seu freio nasce nome de protagonista E agora é o momento que a gripe padece, no IDS vem pede pro moleque do RS Não, não foi porque é exista, porque foi nominalista, se você não quer, é vitimista ou egoísta Essa que é a diferença, vou além, todo mundo é protagonista, da própria história e vilão de alguém É o PTC, não é uma das sensibilidades, os processos decorados em volta do seu USB Quem tá o PTC? E aqui o Nego Chico, o azar dele, porque o MPC tá puto O MPC tá puto, eu não sou protagonista, da cena e com meus parceiros eu sou antagonista Você que é protagonista desse filme antes, olhando pro pacame e morrendo segurante Eu entendo que você é um antagonista, afinal todos nós temos essa consequência como artista Mas eu não cuido da vida alheia, só quero a fama Quem diz que me odeia um dia vai dizer que eu Precisa de um diretor, de um referista, de um protagonista, de vários papéis Por isso agora aqui na Sina, eu sou um protagonista que vem pra rimar Desfigurar os figurantes, figurinha repetida Então me cola no meu ombro, por isso mesmo que com o guri eu faço um estrago Não sou protagonista, não sou antagonista, sou só um mero poeta que adora mandar rimas Pão, 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 pão O que barulho foi primeiro? Hey, boy! Antibunista, eu vim matar esse velho, ele Mantendo raciocínio, sei que todo mundo ouviu É porque eu sou medita, matei o verde maldito Porque quando eu tô com o Mike, eu falo mais que oito mil Mais de oito mil, mas não de habilidade Sai do seu anime, vem pra vida de verdade Sabe o M? Hoje eu cansei o seu bordão Chutou, errou, por mim Olha só quem na lábia prima Quer me ganhar usando a minha rima Falo de anime é um prêmio Você ganhou o nacional, o Miguel é o meu gênio Vem, caralho, vem, caralho, vem, caralho Devolou, devolou, devolou E mais em três, dois, um Tá no topo o Big Mike, só se garante com ele Amanhã eu faço a rima, aqui se acende ele E você tá doendo e perguntando, eu tenho uma Ele ganhou o nacional, não é porra nenhuma Só uma coisa pra minha zona Pega o microfone, tá ligado que a gente soma Hoje essa lupa vai tomar no cu Aqui tem nacional, aqui tem Red Bull answer Para eles 3, 2, 1 Até agora, Red Bull ganhou nada da resistência Seu gêmeo, eu compro uma competência Só que caseiro deu alguma coisa gostosa Essa duma que tem 25 a na Rosa Eu tenho 25 a na Rosa Esse mano vai pra mandar o verso em casa Hoje fala a que aconteceu Você ganhou o Ana Rosa, mas hoje esse bom é meu Aí, quem é você com seu nome? Não citou o Big e de rima passou fome Então vamos falar do estadual de SB Que não tinha Big Mike e eu abastei você Então rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio pelo cara E se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 Também se estou divertindo de novo aqui no canal Eu sou o HD, tamo junto, é nóis Falou